Ah, LG, fala pra ti, hein? Tô cansado de tanto quebrar montanha, mano. Eu sinto que eu tô quase careca de tanto trabalhar. Cara, de verdade, eu trabalhei até perder todo o cabelo que eu tinha no corpo. Mas fazer o quê, né, cara? Eu tô cansado, porém... Eu vou relaxar um pouco, eu vou ficar de boa, cara. Tchau. Valeu, valeu. Ô, peraí, peraí. O que você tá fazendo? Ué, tô jogando um joguinho aqui pra passar o tempo. Por quê? Ué, que joguinho você tá jogando, mano? Faz bastante tempo que eu tô procurando alguma coisa pra mim jogar e eu não sei nada, véi. Ah, não, pode ficar tranquilo, meu amigo careca. Pega o celular aí e você vai fazer o seguinte. Baixa o Standoff 2. Tá, mas peraí, que jogo é esse? Ah, que bom que você perguntou. Standoff 2 é um jogo pré-celular no qual você pode competir com seus amigos para serem os melhores, tendo vários modos de jogo como treinamento, competitivo, aliados, desarmar, ataque, mata-mata em equipe, corrida armamentista e arcade. Meu Deus, quanto modo de jogo da hora. E sem falar desses skins, né? Ai, ai, quem que não ama skin? O jogo é repleto de mapas legais e uma comunidade incrivelmente grande. Caraca, mano, que da hora, véi. Mas peraí, onde que eu consigo baixar ele? Ah, que bom que você perguntou, menina, pô. Se você quer baixar esse jogo, Standoff 2, muito da hora, desce aí no vídeo e baixa. Standoff 2, primeiro link na descrição. Eu recebi uma mensagem no meu telefone falando que iria ter uma coisa importante na cidade, que era sobre o Apu, que a gente devia ir até a ala da prefeitura pra ver. Aparentemente, todo mundo foi convidado. Eu não sei se é a hora certa pra eu ir pra um tipo de evento desses. Porém, eu ainda quero salvar meu amigo acima de tudo. Eu quero o Apu bem, quero ele sendo essa loucura de querer dinheiro, de querer poder, essas coisas que estão afetando ele. Porém, ao mesmo tempo, não sei o porquê, mas eu sinto que a única forma de eu fazer isso é destruindo tudo. É como se eu não... não sei, sabe? Tem alguma coisa mais forte. Mas a gente não pode ir lá simplesmente assim. Quando eu sou manto, eu mostra. Então, vamos se preparar antes. Eu vim aqui na loja do house, porque aqui eu posso fazer uma poção com café e olho de aranha fermentado. E com isso, temos a poção de invisibilidade. Porém, vamos aumentar o tempo dela. Prontinho. Agora, a gente pode ir lá. E ninguém de Top City vai ver a gente. Porém, tem uma pessoa que talvez seja vendo, por causa que eu entrei no servidor hoje e a Nogal tava em casa. Eu acho que ela acha que a gente tá junto. Não sei. Não sei, dúvidas. Enfim. Eu acho que eu esqueci de fazer uma coisa, que é o famoso Fala Galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Top Craft. Nossa linda e amada série de Minecraft Survival. Com nossos amigos lindos e maravilhosos de nós do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, vai rolar grandes revelações, algo que tudo indica. Eu ainda não sei exatamente o que vai rolar. Porém, eu tô muito animado e eu sinto que vale a pena gravar tudo, porque vai conhecer alguma coisa top. E antes de tudo, minha gatinha quer dar um oi pelo jeito. Então, Katie. Sabia. Gente, eu tô na cara, eu só falei o nome dela lá, meu. Enfim, brincadeiras à parte. Antes de qualquer coisa começar, eu gostaria de pedir humildemente pra todo mundo descer aí no vídeo e deixar o gostei. Tem muitas pessoas assistindo a minha série de Top Craft, que tá falando que tá gostando da série e tudo mais. E as pessoas não tão lembrando de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal. Literalmente, mais da metade de vocês que estão vendo o vídeo não são inscritos. Então, se o vídeo pega 100 mil views, 50 mil pessoas não são inscritas. Por favor, dá uma chance. Desce aí e vê se você é inscrito ou não, porque ajuda a La Jota a chegar a um milhão, fechou? Enfim, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Só queria agradecer a vocês por estirar na minha vida. E bora lá. Galera, eu acho que vai começar, todo mundo precisando de reunir. Então, vamos tomar a poção. Vamos descer lá e vamos ver o que vai rolar. A parte do bloco é invisível. Opa, boa noite, povo de Top City. Como vocês estão, meus queridos? Vocês estão me ouvindo bem daí? Sim, querido. Sim, sim, sim. Desculpa, desculpe. Desculpe terem chamado vocês aqui tão tarde da noite. Eu sei que tá bem tarde mesmo. Mas é o seguinte, eu tenho notícias sobre o Apu pra vocês. Vocês perceberam que o Apu sumiu, não foi? Sim. Pois é. Então, mano, atualmente ele tá desaparecido até agora e a gente não tem notícias sobre ele. Mas só que a cidade não pode ficar sem ninguém pra comandá-la. Eu tô vendo aqui que o pessoal já tá começando a fazer bagunça na cidade, já tá começando a meio que zonear tudo. Então, eu tive uma brilhante ideia, porque o Apu sempre confiou em mim quando ele sempre precisou. Então, é por isso que hoje eu tenho a honra de apresentar pra vocês o novo prefeito de TopCraft temporariamente. Como é que é? Que é apenas eu. Eu sou o novo prefeito agora de TopCraft. Não sou mais o delegado. E gostaria de apresentar também a nova prefeitura pra vocês. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Ih, que papo é esse, cara? Mas ninguém te elegeu? Ué, ué, ué. Como assim, do nada? O que é isso? Eita, eita, eita. Todos de TopCraft, esse daqui é a nova prefeitura. Inclusive, temos agora, em vez de ter uma só, vice-prefeita, temos cinco agora. Todas as Craft Girls, por enquanto, são as novas ajudantes aqui. O que é isso aqui? São robôs? Poxa, sim, cara. Não. O que é isso aí? Não, isso daqui é pra proteção. São pra proteção da cidade. Mas elas são... Não, tá errado isso aí. Elas são bandidas, cara. Como assim, velho? Não, elas não são bandidas, gente. Nós somos bandidas, não. Que isso? Todos os crimes dela foram perdoados perante a lei, gente. Então, não tem nada mais de errado. Por quê? É isso aí, eu saí quase de foco. O que é isso? O que é traído o Apu, velho? Não. O Apu abandonou a todos, gente. O Apu abandonou a todo mundo. Ele não tá mais por aqui pra defender todos. O cara é confiável em você, velho. O cara era... Será que é o braço direito dele? O que você tá fazendo? É por isso que eu tô tomando o lugar dele. Mas como assim? Você planejou tudo isso, velho? Não, tá errado. Tá errado. Não, escutem ele, pessoal. Eu estou pedindo silêncio. Eu quero saber quem que elegeu o apu aqui. Silêncio. Bom, se ele for um bom prefeito, pra mim não tem problema. Não, você não for um prefeito. Vendo que isso foi esquinado, velho. Eu vou ser um prefeito melhor do que o Apu, gente. Eu vou fazer mais do que estradas, pessoas. Eu vou fazer mais do que suas estradas. Eu prometo que as o direito do Apu, né, velho? Então, talvez ele faça um bom governo, não sei. Mas o que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo, cara? O Apu já fez isso que você tá castigando, cara. Isso tá errado, velho. Tá muito errado. Não, tá certo, Raul. Confia, confia. Não, não sou. Não, 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 não. Ô, Raul, calma. Ô, Raul, calma um pouco. O que que foi? Cara, não tem como, velho. Calma. Raul, calma. A gente vai ser um bom prefeito pra vocês. Ele vai ser um bom prefeito. Meu Deus. É um grauzinho, Raulzinho. Eu vou fazer mais ou menos. Fora de cara derrubar você, cara. Vamos se acamar, vamos te acamar agora. Calma, calma, Raulz. Você é um traíra, velho. Não, não sou. Vamos se acamar. Vamos se acamar. Volta aqui, Raulz. A minha vida vai ser dedicada a te derrubar, cara. Calma, calma. Calma, calma. Falta aqui, velho. Meus. Meu Deus. Ele é traíra, esse cara. Meu Deus. Eu sou não, velho! Eu juro que eu vou ser o prefeito melhor! Você vai ouvir falar de mim, viu, foco? Eu acabei você, prefeito! Que isso, que isso! Vai pra cá, Raul, você tá com a mala, vai pra cá! Não vai falar primeiro, não, né? Ó, vem da mochada! Tira a mão de mim! Delet, Delet! Tira a mão de mim! Delet, tu tirou uma boa foto minha, não tirou? Tira a mão de mim! Peraí, peraí! Já que estão todos aqui reunidos, vou colocar a faixa, então, presidencial aqui... Muito obrigado, muito obrigado! Deixa eu pegar aqui a faixa, bota aí, Aiu! Peraí, pronto! Aí, ó, aí! Tava testando... Olha ele! Muito obrigado a todo mundo que confiou em mim! Muito obrigado, muito obrigado! Eu prometo que essa cidade vai melhorar muito mais, 100% comigo no poder, gente! Muito obrigado, muito obrigado! É! Como vocês viram, o Fock assumiu o poder! É mais um iludido! Mais um que vai cair! Porém, eu não vou me preocupar agora com isso! Eu percebi que ele apareceu com pessoas e com sobôs! Ele tem mais medo do que influência! Porque se ele se garantisse mesmo, ele aparecia só ele lá e pronto! E como vocês podem ver, desde o começo a gente tinha algumas pessoas contra! O caos já está rolando lá! Eu não preciso fazer nada lá! Eu não vou ser fraco! Eu vou conseguir! Por enquanto, eu posso dar foco na minha missão! De me infiltrar no governo! Ganhar força! E aí fazer as coisas! Quem sabe eu tenha que dar uma manipulada no Fock, caso precise! Mas... A princípio, eu acho que tá tudo certo! Eu vou deixar ele brincar lá! Que é esse ponto da situação! Vocês já podem perceber que o caos já está se espalhando pela cidade! E... Nesse momento, eu só preciso me trabalhar pra ficar mais forte! Porque essas mini coisas que estão acontecendo não são nada perto do meu trabalho! O meu trabalho é forte! Eu vou purificar a cidade! Tudo de uma vez! Porém... O nosso processo não acaba por aí! Tem mais coisas pra resolver ainda hoje! Vamos ver o que a gente consegue fazer! Enfim, já tá ficando de dia! Deixa eu trocar de roupa que eu tenho mais coisas pra fazer hoje! Bom... Agora que eu perdi pra perceber, eu notei mais uma coisa! Hum... Falando da própria Yuca que eu comentei ali atrás! Ela tava lá! E junto com a Nogal! Eu vou dar uma conversadinha com ela pra ver... Se ela não tá envolvendo a Nogal em perigo! O que vai acontecer! O que não vai! Porque ela me prometeu a proteção da Nogal! Ela é um assunto à parte! Ela não tem nada a ver com o caos ou algo do tipo! É uma coisa... Diferente! Vamos lá com ela e ver o que a gente consegue! Ah, ela tá ali... Olá, discípulo! Como você tá? Oi! Tudo bom, CC? Apareceu até que enfim... Aliás, eu que tava ainda aparecida... Eu acho que você que apareceu, né? É... Tu tava presa, daí do nada tu fugiu... E agora você volta com o prefeito? O que tá acontecendo? Ô, Mi... Tem alguma coisa diferente em tudo! Peraí! É minha asa que eu tô com aquela capinha lá, ó... Quer ver? É essa aqui, não é? Não é não! Seus olhos tão azul! Tá normal! Tá rosa como sempre! Que? Tá rosa? Ué... Tá... Não vou discutir não, cara da doido com sua mania, né? Você sabe se aqui tem cacau pra vender? Porque eu tô precisando fazer umas Nutella pro Foca! Ele agora, né? Tá de prefeito, tá? Demandando umas coisas... Bom, eu tenho umas tortas de morango, não sei se ajuda, mas cacau não! Mas, voltando ao assunto, o que aconteceu que tu voltou? Por que tu tá envolvida com aspas, 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 prefeito? Aspas, aspas, aspas não! Ele é prefeito mesmo! Ah, eu voltei pra ajudar, né? Porque agora eu fiz um acordo, mas ele ainda não tá selado! Em breve estará! E eu estarei 100% legalmente livre! Tá, então, basicamente, ele contratou a força das Craft Girls em troca da liberdade de vocês? É, mais ou menos isso! A gente... É... Na verdade, eu tava presa, né? Mas, então, eu consegui um habeas corpus com o meu advogado e agora negociei de, né? Fazer um bom trabalho aqui na prefeitura e tá tudo certo! Tá, já... Eu não esperava menos! De qualquer forma, você ainda me prometeu uma coisa! A coisa tava do seu lado! Calma aí, calma aí, calma aí! Você quer falar sobre o assunto? Vem aqui, vem aqui! Tá bom! Olha só! Aqui vai ter uma entrada só pra membros, tá? Só pra membros, mas como você é meio sincero, né? Membros do quê? Do que você tá falando? Uh, vem aqui pra você ver! Aqui temos um hall do nosso cassino e o primeiro andar já está pronto! Então, pra conversar sobre essas coisas, vamos descer aqui! Então vai ter apostas e tudo mais, né? Vai ter, vai! Já tô montando a primeira máquina, já! Tá tudo safe, tá tudo certo! Aí você tá falando a minha língua! Eu sou um cara que gosta de apostas! Uh, ok! Vamos conversar, então! Sobre o que você quer falar, LG? Então, como você lembra, eu te visitei na prisão num dos seus últimos dias por causa que eu tinha que falar sobre a Nogal! Como eu tirei ela da bigode pra ela não correr perigo, eu conversei com você e você me prometeu que ela não ia correr perigo! E ela aparece num robô gigante do lado de uma pessoa que tá virando perfeita força, sendo que o último todo mundo já ficou louco! Então o que vai acontecer com esse? O que vai acontecer com ela? Então, LG, o Foca, cara! Ele é o delegado de polícia! Foi o delegado de polícia há muito tempo de Top City! Ele se esforçou muito! Então eu acho que Top City está em boas mãos! E a gente só quer ajudar! As Crafty Girls tá aqui pra dar uma nova cara em Top City! Então ela tá indo bem! Nós estamos fazendo cassino aqui! Eu vou ganhar muito dinheiro pra poder manter ela numa boa qualidade de vida! Pode confiar que aqui o esquema é bom! Tá, mas do que adianta ela tá rica se ela estiver morta? Esse que é o problema! Eu não quero ela ferida! Ela não vai! Mas ela tem um espírito aventureiro! Ela quer proteger a cidade, uai! Liberdade! Cada um tem a sua escolha! Mas eu vou cuidar dela! Se precisar, me joga na frente dela pra ela não morrer! Pode ficar tranquila! Tu promete isso? Prometo! Claro que prometo! Mano, eu dou a minha vida por qualquer uma das Crafty Girls! Menos o Foca! O Foca é uma Crafty Girls? Legal! Ele é líder! Não sabia não? Ele é líder! Que da hora! Ele é líder! Se bem que na real faz sentido já que ele aqui, né? Bom, de qualquer forma, eu tô falando com ela, mas... É diferente! Tipo, meio que a gente tá saindo junto! Porém, a gente não fala... Ah, saindo junto! Cadado! 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 Não, é o seguinte, ó... A Judy me falou que vocês estão casados! Eu nem fui convidada, fiquei meio chateada, mas tudo bem! Tá tudo safe! Não foi de verdade! O importante é que vocês estarem felizes! A gente tá... Não, mas ela falou que é um negócio de 32 blocos de diamante pra separar, inclusive, né? Ela meio casou com a Apu, não sei se você sabe! Ó, então eu acho que a gente pode trabalhar junto pra ela cancelar essa treta aí! Eu acho uma boa! É... Mas é o seguinte, é... Eu tô saindo com ela, então a gente tá conversando até que bastante! Só que eu não toco nesses assuntos porque eu não quero falar nada com ela sobre alguma coisa que possa riscar a vida dela! É por isso que eu decidi vir falar com você! Então... O plano de vocês por agora é ficar na cidade, vocês não vão mais ficar escondidas? Não, a gente tá pela cidade! Estamos trabalhando por Top City! Que agora sim a Top City tá em boas mãos! Mas não se preocupe, eu vou sempre protegendo o Gal! Tá... É... Eu sei que vai soar um pouco estranho eu falando isso logo eu, mas... Intrigante o fato do Foca virar o prefeito! Vou deixar rolar! Não vai ter interferência minha! Ai, ótimo! Perfeito! Ó, até que eu gostei mais ainda de você hein, Cecei! Tá indo bem! Ó, já vai preparando seu número musical pra inauguração do cassino hein! Quero ver você! Eu vou... Eu mando uma batalha de rima com alguém! Uh! Boa! Vamos ter batalha de rima! Deixa eu anotar aqui no meu celular! Batalha de rimas! Boa ideia! Ok! Perfeito então! Passa porque queria viu! Tem novos produtos lá! Tá bom! Te vejo em breve! Bom, conseguimos falar com ela e no final deu tudo certo! Olha ela! Já tá falando com outra pessoa ali atrás! Tá! Eu acho que... Vamos deixar as coisas pra resolver amanhã! Porque hoje já foi muita coisa! Então... Vamos dormir! Oi LG! Oi! O que você tá fazendo aqui? Eu só... Peguei o elevador meio errado! Desculpa! É... Eu já vou descer! Pera aí! Na real LG! Tem uma coisa muito importante que eu preciso te contar! Eu sei que era pra ficar longe de você! Mas... Tu sabe que eu não quero ficar perto de você! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Mas é sério! É! Isso vale a pena! É sério! Confira em mim! Tu tem certeza que tu quer fazer isso? Eu já tô aqui LG! Se alguém estivesse vendo a gente, já viu que eu me encontrei com você! Foi por acaso, mas já era! Tá! Tu mora nesse prédio aqui também agora? Sim! Eu tô morando aqui! Por isso que eu peguei esse elevador e ele é muito rápido! Tá! Então... Desce e pega uma sunga! Vamos ficar na piscina pelo menos então já vai ter que fazer isso! Beleza! Eu vou passar e já volto! Ah... Deixa eu pegar esse daqui aproveitando também... Cheguei LG! Opa! É! Senta aí! Vamos conversar então! Tá! Pega umas pipoca aí! Come alguma coisa com isso! Obrigado! É... Deixa eu deixar isso aqui! Porque talvez a gente precise! Bom, LG! Eu preciso te contar... Talvez você já saiba, mas... Foi o Apu que fez tudo isso! Que destruiu o restaurante da Bigodes e atacou o parque! Tá! Suspeito disso! É... Eu não suspeito! Eu tenho provas concretas! Inclusive são provas suficientes pra colocar ele na cadeia se for necessário! Ó, LG! Eu preciso te mostrar uma coisa! No dia que eu tava te esperando no parque, o Pedrux apareceu assim pra mim! Ué? Ele criou uma segunda pele pra me enganar e me fazer brigar com você! Então por isso que você falou que eu tava xingando e tudo mais? Isso! É por isso que eu fiquei tão alterado! Fora isso! Ó! Dá uma olhada nessa Shuker! Tem um monte de outras coisas aqui! Tá! Então aqui tem aquela armadura! Eu lembro dessa armadura! Eu lembro dela! Os caras que me atacaram tava com ela! Eles tinham um celular desse! Isso! Me atacaram também com essa armadura! Psy! Esse é o nome do grupo? Sim! É o nome... Chama-se Psy! O símbolo deles era esse tridente com lealdade! E tem um livro! Que o Pedrux me entregou! Esse dossiê! É... Bom! Eu acho que... Vale a pena você dar uma lida! Eu confio em deixar o livro com você! Mas eu preciso que você me devolva depois! Porque essa prova é muito importante pra eu conseguir prender o Apu! Tá bom! Tá bom! Bom! É... Eu vou resumir um pouco o que tem no dossiê! Mas basicamente ele deixa muito claro que... O principal objetivo da Psy era simplesmente destruir a Bigodes LG! Porque... Mas... Por quê? Bom... Isso o dossiê não deixa tão claro! Ele só diz que... Eles queriam acabar com todas as organizações criminosas de Top City e a Bigodes! Eles eram organizações criminosas! Pois é! Pois é! E ó... Tem um detalhe muito importante! Os membros! Apu, como comandante supremo! Ah... Pedrux! Oca! Brunin! Sam! O Vingador Mascarado! Jess! O Jess, que também era da Bigodes! Tava na Psy! O Danrique! E o House! Eu tô muito, muito incrédulo com essa quantidade de pessoas na organização! Não, faz sentido! Pra conseguir causar o dano que eles causaram, eles tinham que reunir muitas pessoas mesmo! Uma só não ia ser capaz disso! Exato! O problema é... Que provas tu tem que é realmente o Apu o líder? Bom, o Pedrux, ele deixou muito claro que era o Apu o líder! No dossiê tá escrito que o Apu é o líder! Eu tenho uma confissão do próprio Danrique que o Apu é o líder! E bom, eu tenho um plano! Pretendo falar com todos os membros! O Pedrux, ele me disse que todos eles estavam sob controle de uma poção! E é por isso que eles estavam agindo e obedecendo o Apu cegamente! No entanto, eu fui verificar essa informação com o Danrique! Se ele percebeu que tomou alguma coisa ou se ele poderia ter tomado alguma coisa! E ele me confirmou que sim! Que ele poderia de fato ter sido controlado pelo Apu! E todos eles estavam num momento frágil pelo que eu soube no momento em que eles foram controlados! Então pode ser que essa história da poção seja verdade! Mas qual que é meu plano? Eu vou forçar todos eles a confessarem num eventual julgamento! Porque senão eu vou prender eles! Eu tenho provas que todos eles fizeram coisas erradas! Bom, que o Apu é o líder! Isso acabou de ficar um pouco mais claro! Foi hoje lá naquele evento estranho de entrada na prefeitura do Foca! Eu notei que o House em si estava muito relutante! Gritando o nome do Apu e falando tudo por ele! Então mesmo após essa sumida dele! Não se parece que era nem líquido para o que ele está fazendo! O House continua leal! Então alguma coisa tem! Olha LG! Eu nem participei desse evento! Inclusive eu deveria estar lá! Porque eu acho que eles passaram um pouquinho do ponto! Mas enfim! Eu estava muito focado nisso! Eu preciso garantir que caso o Apu apareça! A gente consiga segurar ele! E julgar ele! E condenar ele! O Nerd House em específico! Ele teve uma participação muito importante nesse plano! Pelo que você está dizendo! Então ele é totalmente devoto ao Apu! É! Então só dá a entender que o Apu é o líder! Faz sentido! E quem te dedrou isso? Bom! O Pedrux me entregou tudo isso! E ele até se colocou na minha frente! Ele pediu desculpa por ter acabado com nossa amizade! Porque ele entendeu que foi ele que causou toda a discórdia entre a gente! Enfim! Desculpa ele! Fazer o que né? Agora também o leite já foi derramado! Mas ele entregou isso para meio que limpar a consciência dele! Ele estava com muita culpa pelo que ele fez! Ele disse que ele fez tudo isso porque ele estava sendo controlado pelo Apu! E ele acredita que o Apu está muito longe! Porque ele disse que a poção perdeu efeito! Primeiro porque ela enfraqueceu! E segundo porque provavelmente o Apu ou morreu! O que eu não acredito! Ou simplesmente se afastou de todo mundo! Então a gente pode imaginar que o Apu escafedeu-se da cidade! Não sei se eu posso confiar em você! Me deixa com o dossiê! Algumas coisas fazem sentido! Outras não! Mas nada muda! Eu ainda não quero você por perto! Tudo bem! Eu vou respeitar! Se você quiser deixar o dossiê comigo eu vou ler! Vou avaliar! Mas a gente não vai se unir de novo! Aquilo que tinha antes acabou! Chega de bigode! Chega de plano juntos! Chega de coisas com a cidade! E se possível deixe esse negócio de lado! Não se move com isso! LG! Eu respeito o que você me pediu! Enfim! Independente de qualquer coisa! Eu ainda te considero muito! Eu vou ficar longe de você! Mas em alguns momentos vai ser inevitável a gente trocar algumas informações! E você precisa respeitar também o meu direito de investigar! Porque a bigode também era parte da minha vida! E eu também estou com muita raiva do que eles fizeram! Mas confia que eu não vou me envolver até o pescoço! E eu não vou me arriscar a ponto de prejudicar! Você já está se arriscando! Olha onde você está! Tudo bem! Para de mexer com isso! Para de atrás! Deixa de lado! O que vai mudar na tua vida? O Apu de entrar na Previdência é mais! É o foco! Tu pode ser o juiz lá à vontade! Pode fazer o que tu quiser! Tu tem as coisas com a brotheragem! Todo mundo é rico lá! O que tu tem a ganhar! E ir atrás de alguém que só vai ferir você! Não é tão simples assim, LG! Mas tudo bem! Eu vou... É simples! Você continua vivo e seguro! É bem simples! Mas e você? Eu me preocupo com você ainda! Eu nem ligo pro Apu! Eu não estou nem aí para isso! Eu tenho meus próprios objetivos! Tudo bem! Sai disso! Tá bom! Fica com o dossiê então! Eu prometo ficar longe! Sai disso! Bom, LG! É... Eu vou só me limitar as minhas atribuições no governo e... Enfim! Foi bom te ver de novo! É... Até a próxima! Eu... Eu vou devolver esse livro e... Não... Não aparece mais aqui! Não quero que venha a gente juntos! Tá bom! Tá! Ele já foi! Já estou com o meu pijama! Minha roupinha aqui! Meu manto! Ah! É muito difícil! Eu tenho que tratar ele mal! Ah! Isso dói tanto! Eu não quero ele longe de mim! Eu sinto falta dele! Ele é um dos meus melhores amigos! Eu só quero ele por perto! Mas enquanto ele estiver perto de mim, ele vai correr perigo! Eu não quero que ele se machuque! Não dá! Eu não aguento mais! Eu não quero ver mais ninguém mal por minha causa! Chega das pessoas sofrerem por minha culpa! Isso acabou! Não tem que acontecer isso mais! Ah! Eu tenho que fazer alguma coisa pra me reconciliar com ele, mas... Não dá! Simplesmente não dá! Vai ter que ficar por isso! Enquanto for arriscado, vai ter que ficar por isso! Bom! Ele trouxe um dossiê! Eu não entendi bem o que foi aquilo, mas... Eu tenho aqui o dossiê da Psy! Bom! Neutralizar o inimigo LGJ! Tá! Outra hora! Não agora! Eu vou... Eu vou atrás! Eu vou ler isso! Eu vou estudar! Eu vou ver o que aconteceu! Mas... Eu fiz uma coisa! Eu não sei porque eu fiz isso! Eu preciso desabafar com vocês! Eu literalmente falei pro Elcor! Não! Elcor não! Elquinho! Elquinho! Eu chamei o Elquinho para vir na piscina! Mas... Eu chamei ele para vir na piscina! Por causa que eu sabia que o corpo dele ia estar coberto pela metade! Ele ia ter que estar sem camisa! E... Assim ele não ia poder ter uma escuta! Mas... Ele não ia ter uma escuta! Por que eu fiz isso? Por que eu tava pensando nisso? Eu não sei o que tá acontecendo! Pelo menos eu sei que... O Apu é o culpado de tudo! E o pior de tudo é que... Ele tá mais perdido do que eu! Me falta ódio! E eu vou arrumar esse ódio! Não importa o que seja preciso! E eu vou nearer você! Obrigado.